Redmi Note 11 nova atualização liberada, HyperOS Global 1.0.5 com base no Android 13 com final MI XM. E como vocês estão vendo, a atualização chegou aqui para mim via OTA, que é quando chega aí diretamente no dispositivo, mas se você não recebeu essa atualização, não tem problema, ela estará disponível na descrição do vídeo e você pode baixar e fazer a instalação manualmente como eu vou mostrar aqui, tá? É só seguir todo o passo a passo do vídeo que vocês vão conseguir atualizar sem nenhum problema. Como vocês estão vendo, é uma atualização grande, galera, 556 MB, né? E como eu disse, essa versão aqui é o final MI XM. Se o seu Redmi Note 11 termina aí com EU XM, IN XM e DXM ou qualquer outra terminação que não seja MI XM, essa atualização não serve para você, tá? A Xiaomi disponibilizou somente para a versão global que termina aqui com o final MI XM. Blindado, não recebi essa atualização e aí o que é que eu faço? Existem dois métodos para que vocês possam conseguir atualizar. O primeiro deles é fazendo a troca de região, tá? No meu caso está aqui na região Índia, vocês podem colocar na região Índia e ver se aparece aí a atualização, mas vocês podem tentar também na região Indonésia, Angola, Egito, Alemanha, Espanha, Estados Unidos, Portugal, Colômbia, Hong Kong, África do Sul. Todas essas regiões aí costumam chegar a atualização primeiro. No meu caso aqui chegou na região Índia, tá? Mas também eu sou Mi Pilot e eu recebi desde que estava em Mi Pilot. Agora a atualização está liberada e se por acaso você fizer a troca de região aí, colocar em todas as regiões e não conseguir fazer com que a atualização apareça aqui via OTA, não tem problema. Você vai fazer o seguinte, você vai baixar o arquivo que está aí na descrição do vídeo, tá? E vai seguir todo o passo a passo que eu vou mostrar. Baixou o arquivo, o que é que você vai fazer? Você vai entrar aí no seu gerenciador de arquivos, tá? Você vai vir até a pasta Download, que é onde deve estar o arquivo. Olha só, está aqui o arquivo, você vai segurar em cima dele, clicar em mover, divisão interna do armazenamento e aqui você vai colar, tá? Moveu para cá, ou melhor dizendo mover, está aqui fora de qualquer pasta, está na raiz do dispositivo. E aí você vai entrar aqui nas configurações, vai vir em sobre o telefone e aqui você vai clicar várias vezes no logo da HyperOS até aparecer essa opção aqui, ó. Funcionalidades adicionais de atualização estão ativas, tá? O Wi-Fi está um pouco distante aqui, galera, está muito ruim de conectar, mas não tem problema. A atualização chegou para mim ali via auto, tá? Vocês viram, mas relevem isso aí. Então, o que é que acontece? Clicou ali várias vezes no logo da HyperOS, vai aparecer aqui a opção de escolher pacote de atualização e aqui você vai clicar nas três barrinhas, clicar aqui em Redmi Note 11 e o arquivo da ROM está aqui. Você vai clicar nele e vai aguardar aí o dispositivo fazer a leitura aqui do arquivo e logo após ele vai pedir aqui para reiniciar e atualizar. Esse tipo de atualização aqui, galera, não tem nenhum tipo de problema, tá? Vocês podem fazer de boaça, não vai danificar o dispositivo de vocês, vocês não terão menos bugs ou mais bugs, a atualização não vem menos ou mais otimizada. É a mesmíssima ROM que está no servidor da Xiaomi. Aqui deu falha, galera, é porque o Wi-Fi está muito ruim. Eu vou tentar aproximar um pouco do Wi-Fi aqui, bem rapidinho. Eu tive que sair um pouco do estúdio, galera. Esses dias aqui o Wi-Fi está péssimo e o Redmi Note 11 não tem um alcance tão bom de Wi-Fi como os meus outros dispositivos, né? Como o Xiaomi 13, enfim. Mas é só fazer esse procedimento, vai aparecer aqui, ó, essa opção de você atualizar e aqui está dizendo, seu dispositivo atualizará para a versão 1.0.5 Android 13 versão global final MI-XM. Aqui é só clicar em atualizar e o dispositivo vai começar a extrair o arquivo da ROM e logo após que ele concluir aqui, né, ele vai pedir para reiniciar para que o dispositivo conclua a atualização. Eu vou colocar aqui sobre a mesa, tá? Vou acelerar o vídeo e aí depois que atualizar, galera, eu olho se tem alguma novidade, algum recurso novo e já mostro aqui para vocês nesse vídeo mesmo, tá? Eu vou acelerar o vídeo e a questão ali, galera, que deu erro não é nenhuma maracutaia, não é nada que eu estou fazendo errado aqui, é somente a questão do Wi-Fi, que não está legal o sinal. Está vendo aqui como é que está, né? Eu vou ajeitar isso aí, mas enfim, é só fazer esse procedimento aqui e eu recomendo que quando você for fazer esse procedimento aqui, ó, de instalação manual, você deixe antes na região índia, tá? Porque às vezes só atualiza manualmente estando em determinada região, é. Pois é, a Xiaomi é isso aí, né? Essa parte faria, mas vamos colocar o dispositivo aqui sobre a mesa enquanto ele faz a leitura do arquivo aqui, né? E logo após vai pedir para reiniciar, para a gente concluir a atualização. Dispositivo pediu aqui para reiniciar, eu vou, eita, eu vou clicar aqui em reiniciar agora, tá? E ele vai concluir a atualização. Dispositivo atualizado com sucesso, galera, eu vou dar uma verificada aqui se mudou alguma coisa e já já eu volto aqui com vocês, beleza? Dispositivo atualizado com sucesso, galera, temos aqui a HyperOS 1.0.5 com base no Android 13 versão global final MiXM e o patch de segurança foi a única coisa que mudou aqui de fato, tá? Temos aqui o patch de segurança atualizado para 1 de 6 de 2024, já do mês de junho. Então, atualizadíssimo aí o patch de segurança. Pelo que eu vi aqui, galera, parece que o único aplicativo, na verdade o aplicativo de segurança também foi atualizado, né? Oficialmente aqui pela própria ROM, mas eu estou utilizando a versão mais atualizada que eu já disponibilizei aqui no canal, que é a versão 9.1.4. E a que veio nele aqui ainda estava na 8.9.4. E galera, pelo que parece, a câmera atualizou, eu não me recordo, né? Mas parece que era 3080, agora está 3090, não me recordo de fato. Tem um tempinho aí que eu não mexo no Note 11. E é o seguinte, galera, uma coisa muito importante. Eu já estava pensando aqui como que eu vou falar isso para o pessoal se a galera ama jogar aí. E é isso. E galera, uma coisa muito importante. Eu até já estava pensando como que eu iria falar isso aqui para vocês, achando que era um bug. Vejam bem, se vocês passarem por isso aqui, não se desesperem, tá? Porque é assim que resolve. Eu entrei aqui no aplicativo de segurança, acessei o Game Turbo, né? E aqui eu tinha colocado um aplicativo só para teste. E aí, quando eu entrei aqui, simplesmente quando eu arrastava a barra lateral para o lado, não apareciam as opções do Game Turbo. Eu falei, pronto, a Xiaomi capou o Note 11. Como que eu vou falar isso para o pessoal, se o pessoal aí que tem o Note 11 já gosta de jogar. Só que é o seguinte, galera, não é uma capagem. Isso aqui parece que desativou a opção sozinha, tá? Eu vou entrar aqui novamente no Game Turbo. E olha só, quando a gente vem aqui nessas configurações, e aí que é que eu fui olhar, eu vi que estava desativado o Game Turbo. Então, se acontecer isso com vocês, é só vir aqui nessa opção, ativar. Já coloca também a opção aqui de atalho na tela inicial. E aí vai ficar o atalho do Game Turbo aqui, tá vendo? Você entra nele, já vai estar aqui. E olha só, quando você acessar o seu jogo, digamos que aqui é um jogo, você arrastar a barrinha para o lado, está aqui as opções do Game Turbo. Então, não fiquem desesperados se por acaso isso acontecer. E realmente, já estava aqui pensando, cara, eu acho que eu nem vou fazer mais vídeo dessa atualização, porque o pessoal vai ficar super puto aí, mas graças a Deus foi só um mal entendido. Foi a opção que desativou aqui a barra do Game Turbo, está funcionando perfeitamente. Além disso, não vi nada de diferente aqui, não veio a opção de fixar apps, não veio a opção de colocar mais de três ícones, de um ícone aqui nas notificações. O que mais? Não veio a opção também de copiar para a área de transferência, até porque esse é um recurso do Android 14. O Redmi Note 11 está aqui no Android 13, então a gente não tem esse recurso. Mas, enfim, aparentemente parece que está melhor o dispositivo, tá? Aparentemente parece que está melhor. E é isso, galera. É um dispositivo limitado, não mudaram, não trouxeram tanta coisa assim, mas está aí, uma nova atualização. Acredito eu que vale a pena atualizar sim, tá? E no mais, é isso. Se vocês curtiram esse vídeo, não se esqueçam de deixar o like. Estamos juntos e até a próxima!